O ator Sidney Sampaio, o Josué, da Terra Prometida, ele foi pra Argentina, mas ele não teve sossego lá, Fabiola. Não teve. Olha, eu fiquei sabendo que fãs acamparam até na porta do hotel. E a gente tem vídeo pra mostrar. Vamos mostrar. Vamos ver. Olha que loucura. Olha a movimentação. Então, que estreou a Terra Prometida na Argentina, né? E aí eu recebi esse vídeo aí, o Sidney, super assediado lá. Que sucesso, hein? Legal demais. Olha aí, Sidney, parabéns. E as fãs gritando. Terra Prometida aqui na Record, um sucesso na Argentina também, aqui no Brasil também.